Música Então, o vídeo de hoje vai ser sobre bagagem de mão. As coisas que podem, as coisas que não podem e o que é obrigatório na bagagem de mão, que não pode ir na despachada. Sobre bagagem despachada eu vou falar num outro momento. Neste é só sobre a bagagem de mão. Música Então, eu vou falar agora as maiores dúvidas. Não é tudo que pode, mas o que gera maior dúvida, inclusive em relação ao tamanho da mala. Eu vou medir agora, porque a gente tem direito a uma... Quer dizer, conforme a passagem comprada. Eu estou falando aqui no Brasil e voos que saem daqui para o exterior. Olha, eu não estou falando dessas empresas lá ao coste, que daí umas não tem direito nem a bagagem. É só uma mochilinha. Então, nos voos normais, tradicionais, além da bagagem despachada, que se compra ou não, tem direito a bagagem de mão, dentro do Brasil, de até 10 quilos. Tem direito mais a um item pessoal, então. Então, esse item pessoal tem que caber embaixo do banco. E a outra mala pode ser colocada em cima no bagageiro. Então, eu vou começar com as medidas da mala. Música Então, vamos medir aqui uma mala de mão, que esse é o tamanho padrão das empresas. Então, o que ela deve ter? Então, essa mala aqui, ela tem 20 de profundidade, 35 de largura e 50... Tem que contar as rodas. Então, vai dar 55 com as rodinhas. É 50 e mais 5 das rodinhas, então é isso. 55, se eu não me engano, é 25. A minha tem 20, mas acho que é 25. Vou deixar aqui a medida exata. 35 aqui, então. 35, 25, 55. E o peso? Voos nacionais, até 10 quilos. Voos internacionais, até 7 quilos. Mas isso varia de empresa para empresa, mas aqui no Brasil é 10 quilos. Então, antes de mostrar as coisas que pode ou não pode, deixe seu like aqui para não esquecer no final. Música Então, eu vou começar com um item que jamais pode ir na bagagem despachada, que é um power bank, ou carregador portátil. Porque esse tipo de bateria, ela pode superaquecer e explodir. E se está na bagagem despachada, a tripulação não tem como detectar e quando souber é tarde demais. Mas se tiver a borda, eles conseguem contornar isso rapidamente. Por causa disso, é obrigatório. Se você despachar e for detectado, a sua bagagem poderá não seguir e você sim. Mas todos os atendentes de balcão sempre perguntam se a gente está despachando isso ou está na bagagem de mão. Então, isso aqui é obrigatório na bagagem de mão. Laptop, inclusive, deve-se ir na bagagem de mão, porque se for na bagagem despachada, poderá ser extraviado. Então, isso eu não coloquei aqui, mas pode ir na bagagem de mão, tá? E agora, então, as coisas. Ah, começando, então, com bebidas alcoólicas. Dentro do Brasil, pode até... Agora, eu vou deixar aqui quantas é o máximo, tá? Que pode, acho que é duas ou três, na bagagem de mão. Nos voos internacionais, não pode. Só despachada. Então, se você viajar dentro do Brasil, que isso aqui é ok, mas, por exemplo, vai pegar uma conexão em São Paulo para outro país, já não pode. Tem que ser despachado. Dentro do Brasil, pode, numa quantidade limite, que eu vou deixar aqui, se não, tem que despachar. Desodorante. Então, desodorante spray, dentro do Brasil, pode. Até 300ml, qualquer spray até 300ml no Brasil pode. No exterior, não pode. Então, se você viajar para o exterior, pegue um rolon, né? Ou um creme, alguma coisa, mas não leve. Ou despache, mas na bagagem de mão, não pode. Pode. Pode nos dois voos, este só não pode no internacional. Chapinha, pode. Tanto no voo nacional quanto internacional, pode ir na bagagem de mão. Eu sempre despacho, porque é um peso a menos para deixar na mala, né? É alicate de unha. Alguns lugares dizem que permitem, mas na hora que passar pelo raio-x, eles vão tirar. Então, despache o seu alicate de unha. O mesmo vale para tesourinha. Alguns lugares consta que pode. Eu já vi, agora não lembro qual é a companhia aérea, mas na hora que passar no raio-x, não é permitido. Então, despache. Canivetes, nem voos nacionais, nem voos internacionais. Proibido na bagagem de mão. Pinça de sobrancelha, pode, na bagagem de mão. Cortador de unha, pode. Eu já passei, não sei se tem algum problema de restrição, mas nunca tive problema, sempre passei, nunca fui barrado. Lâmina, pode. Tanto o voo... Quando eu disser pode um e o outro, é porque pode nos dois voos. Acetona, não pode. Nem voo nacional, nem voo internacional. Álcool, também não pode. Nem voo nacional, nem voo internacional. Líquidos com 250 ml, dentro do Brasil, pode. Voos internacionais, não pode. Voos nacionais, até 300 ml. Spray, pode. Voos internacionais, não pode. Independente do tamanho, nenhum dos dois. Esmalte, pode. Os dois, nacional e internacional. Pasta de dente, pode. Nacional e internacional, sem problemas. Repelente de mosquito em creme, pode. Não tem problema. Perfumes, dentro do Brasil, sem problemas. Se passar de 100 ml, voos internacionais, até 100 ml. Então é isso, laptop, secador de cabelo, chapinha, ferrinho de passar. Tudo isso, não tem problema, pode ir na bagagem de mão. É isso, então espero que tenha gostado desse vídeo. E se tiver alguma dúvida em relação a alguma coisa, algum item que eu não falei aqui, deixe nos comentários, então. Tchau! 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 Tchau!